Salve, salve galera! Salve galera! Salve galera! Beleza? Alex? Dex na área! Bom dia, boa tarde Boa noite pra vocês amigos do canal Tudo bem com vocês? Meus amigos, esse aqui é um vídeo bem rapidão Esse aqui é um vídeo chamada de salves Eu já faço isso no canal já faz muito tempo Os amigos que estão aí no canal desde o começo Já sabem como é que funciona Eu vou estar falando pra você que chegou agora E não participou do chamada de salves ainda É assim, este é um vídeo que você deixa o seu nome E se você quiser, deixa a cidade de onde você está falando Beleza? Que daqui a alguns dias eu vou fazer um vídeo de salve E você que comentou neste vídeo Eu vou estar mandando salve pra você Um a um Neste vídeo em especial Todo mundo que deixa o nome E o nome da cidade Se quiser Eu deixo salves, beleza? Então se você quer um salve do Alex Dex Então deixa o comentário aí Já curta, comenta, compartilhe Seja muito bem-vindo no canal, beleza? Tem muita gente que está chegando Graças a Deus O canal aqui é muito simples Espero que vocês estejam gostando E eu tento variar um pouco o conteúdo do canal Pra não ficar tentando falar só de moto, cara O YouTube é muito grande pra falar só de moto, beleza? Então é isso aí Deixa o seu nome aqui Logo mais Daqui a alguns dias Daqui a uma semana Mais ou menos Eu vou e mando salve pra todo mundo Que comentou neste vídeo E aproveitando Eu quero falar sobre O parceiro do canal Que é o Ed Gerard, beleza? Ele que fez a pintura Daquelas partes na minha moto Se você não viu o vídeo, beleza? Deixar aqui no card E aproveitar também Cara, tem um vídeo meu Que passou de 100 mil visualizações, cara Nossa, que legal Esse vídeo é do cola rato Vou deixar aqui no card E o link na descrição É o vídeo que foi mais visto no meu canal Esses dias que eu fui ver Eu abri o analistics, né? Pra ver como é que anda o canal e tal Falei, deixa eu ver qual que foi O meu vídeo mais visto De todos os tempos De todas as galáxias E esse vídeo Tá com quase 115 mil visualizações, cara Nem acreditei Eu não tava sabendo, cara Fazia tempo que eu não olhava isso Convido a você Se você não viu Já vê, tá no card aqui Tá aqui no link da descrição Então é isso aí, meus amigos Grande abraço Fiquem com Deus Tudo de bom pra cada um de vocês Fui! Por que que eu tô fazendo isso, cara? Não tem motivo nenhum Valeu, fui! Fiquem com Deus!